Nossos irmãos nos libertarão e nos ocupar serão inúmeros. Serviço da torre. Todas as regiões marítimas ficam visíveis. Não, pega primeiro a caixa de movimentos. Tem quem que tá vindo aqui. Tito o Drago. Só vem, Tito o Drago. Estou esperando. Olá, Elven Archmage. Protector dos movimentos. Tente reconstruir o que der aqui. É bom até que ele para de mandar o exército lá pro Vord. Eu posso tentar controlar ele aqui, mas vai ser mais difícil. Posso oferecer associação? Eu vou fazer meu trabalho. Lord of Ulfraer. Eu serve o rei. Vamos lá. Eu serve o rei Fenix. Olá, Elven Archmage. Acel Princesa. Eu vou voar de leão, não tem? Tem de Chumar. Eu serve o rei Fenix. Você me chamou? Eu vou me encher de Skycarrer para variar a qualidade maravilhosa. Tá, aqui a Tileia não quis atacar a gente ainda. Então, eu vou tentar salvar a Nossa de Coroner. Ainda tem dois turnos aí para se defender, né? Vamos atacar eles. E segundo eles, eles vão ganhar. Assim, não é impossível eles ganhar, mas a gente tem bastante arqueiro para matar boa parte da chegada na gente. Vamos lá. Associação vem daqui. Ok. Vamos lá se encontrar com eles. É, copy de Império Romano do Ocidente e Oriente já está bem batido, né? Eu também não teria muito interesse em fazer, não. É o primeiro copy que o povo pensa fazer quando eu falo nesse jogo. Spearman! Sem erro. Me ganhe! Me ganhe! Me ganhe! Lothan Seaguard! Rápido agora! Advanta! Loyal! Por Alariel! Me ganhe! Me ganhe! Me ganhe! Me ganhe! Me ganhe! Noble! Eu ganhe! Não sei! Tentar salvar essa cidade de Kohörné aqui da mão dos mercenários! Oh, não! Jovem um tiro de morteira! Somos prontos! Preciso! Então vai salvar, velho! Vocês vieram salvar os cara aqui. Vai salvar os cara. Sem dúvida! Isso será feito! Isso será feito! Entendido! Isso será feito! Que é assim que deu a volta com os Leões ali, mas por enquanto isso é meio dificil Leões! Isso vai ser feito! Rapidamente! Para o cargo! Orders recebem! Um Assyrian o deseja! Como você disse, isso vai ser feito! Em seguida! Muita eles! Muita eles! Muita! 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 Ok, agora vamos passar aqui a cavalaria Nossos Leões Orders! Assyrian o desejo! Para Assyrian! Archer! Sem dúvida! Assur! Atende! Seaguard! Northern Seaguard! Para o Reino! Oriol! Passou! O Reino! O Reino! O Reino! O Reino! O Reino! Chegando os pingardeiros! O General está apanhando aqui! Deixa eu mandar um Leão para ajudar aqui que está faltando infantaria! Pega esse pingardeiro que está fugindo! Fando aqui esse cara aqui! Seu! Desenvolvindo! Achar, desligue! Morte para todos! Loth and Seaguard! Prende um novo! Encontre! Archer! Loth and Seaguard! Matem-los! As armas prontas! Para Althwan! Lachoy! Luz White! Matem-los! Sem desistir! Nós vamos obedecer! Sem desistir! Isso vai desistir! Está difícil, mas ainda não desistimos! Entendido! Para Althwan! Para Althwan! Faça Althwan! Apenas avanças! Althwan! Meu herói é para o General deles! Althwan! Althwan! Boa! Althwan! Althwan! Ordem de recebidos! Volta! Na sua comandante! Para a outra Queen! Atenção! Tem uns cavaleiros cheiando saco aqui, atirando nele de novo, outro grupo. Vai, Gabriel General! Enfim! Inferno! Atenção! Guardiã da ordem! Para a guerra! Precisa chamada! Excelente! Precisa! Amém! A morte para todos! L'Oreal! Nós vamos abençoar! Pegue-se! L'Akoi! Vai ser feito! Ataca! Por L'Oreal! Perder! Para Assyrian! Perder! Esse cara não morre, mano! Sai fora, menino! Só sai fora! L'Oreal! Ancestors! Para Assyrian! Para Assyrian! Para Assyrian! Ancestors! Arquistos! Atenção! Atenção! Vai ser feito! Nós vamos abençoar! Isso será feito! Atenção! Eu espero! Para Assyrian! Para Assyrian! Para Assyrian! Para Assyrian! Arquistos! Morrer é só perseguição com flecha mesmo! Arquistos! Arquistos! Deixa eu dar uma acelerada aqui enquanto eu persigo aqui... Dois! 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 Não sei! Dá tempo de pegar esse grupo ainda? Jogaram eles na linha? Acho que não! O que mais? Tem aqui! Guarda Republicana ali com vinte! Acho que eles não chegam antes, mas vamos lá! Bota fé! O que mais? Pelo menos eles pegaram a linha mais longe! Quais facções o Átila tem? Cara! Basicamente é a época da queda do Império Romano! Então você vai ter os povos bárbaros! Você vai ter os reinos do deserto! Império Sassanid e tal! Que é forte pra caralho! Tem os impérios do deserto menor! Aí você tem... Beleza! Oma é o Reino do reino! O Grande Doce tem triâmpido! Elma da Fortuna Um Elmo de Ichilmar e Ofuromar Encoberto de manuscritos rúnicos entrelaçados Que formam uma prece pela proteção de Azúria Vamos pegar aqui uma Guarda Marinha de Lothair Pode ser dessa aqui mesmo! Não tem problema! Veja, Elvin Archmage. Protector de Alphorn. Trabalhado pela torre branca. Defender do Atlântico. Aqui é o portão, tem que cobrar mesmo. Aqui pode cobrar. Aqui é o portão também, aqui também. Ah, são esses só. Ah, com certeza, né, Edu? Eu queria bastante o remaster do Medieval 2 ou fazer o Medieval 3. Seria maravilhoso. Foi o primeiro tutor que tive contato, então... Uriah! Estamos sob a siege. O tempo é da essência. O tempo é da essência. Vamos ajudar a defender Num, pra gente não perder. Mas mesmo que a gente conseguiu defender... Ainda tem um probleminha do Ano Branco aqui, né? Onde agora? Hummm... Mano, tenho que chamar meus aliados pra participar dessas guerras, velho. Eles tinham que virar meu vassalo, velho. A única forma de eu conseguir arrastar eles. Os caras não querem, velho. Os caras não querem, velho. Relação melhorando, velho. Osso, hein? Hummm... Sua voz tá diferente? Microfone novo, Edu. Peguei um microfone melhor aqui. Você sabe quem eu sou? A natureza! Só os dedicados! Prince! Sim! O Marimburgo gosta bastante de mim, velho. Descobre seu amigo e faça sua oferta. Só que eles tão fraquinhos. Tô com uma cidade só. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Não, meu aliado só. É, você não gosta tanto de mim assim. Sim! Bom, a gente já resolveu tudo que eu tinha pra fazer o cobre todo naquela região ali. Então, vou fazer por comercial com a Carrepancy, pra ganhar mais dinheiro, velho. Porque deserto não pertence à região das colônias elficas mesmo, então não tem interesse em recuperar, não. Hummm... Arábia... Vamos fazer por comercial com a Arábia. Só quero dinheiro só, velho. Não preciso fazer mais nada além disso. O Império, provavelmente eu vou ter que brigar com você. O Maremburgo... Acho que aqui em cima eu não vou precisar vir, não. As colônias elficas não espalhavam tanto assim pro norte. Vamos fazer por comercial aí. O Maremburgo vai vir em paz. O Maremburgo vai vir em paz. O Maremburgo vai vir em paz. Não em meu nome. Que bom que você gostou, Edu. Também estou contente com o resultado. Dá sempre um medo de dar upgrade nas coisas aqui de equipamento, mas felizmente esse microfone deu certo. Está com menos ruído. Vocês não conseguem escutar, por exemplo, a ventoinha do meu computador, que antes ficava direto nos vídeos e vocês escutavam um hãããã no fundo. Agora não dá para mais escutar isso. Felizmente, né? Pelo menos eu acho que não. Você vai ter que esperar passar aqui a peste, não tem muito o que fazer. Bigorna do Vral. Coloca embaixo a Délfica aqui só para a gente ganhar mais coisa por turno. E aqui também, pode colocar. Lethal Grace dado forma. Lethal Grace dado forma. Tá, estou com dois caras recrutando. Você no próximo turno, eu vou tentar mandar lá para ajudar o Blenark. Por enquanto soltar ele lá, né? Vai estar difícil. Não pode estar morto. Isso é legal. Esse exército está pequeno, mas se tiver um necrofex já leva. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. O som do vídeo vai ficar mais limpo e tal. Dutório histórico para mim não vale a pena? Ah, cara... O Atila até que eu acho divertido, velho. Como eu falei, a gameplay dele é muito parecida com a do Warhammer. Fora que você vai ter... As unidades não batem no vento, né? Elas não... Não é igual no Warhammer que elas batem no vento. Elas têm... Elas têm animações colonizadas no combate, né? Até as unidades básicas. Não é só a Senhora Lendária. Ah, é legal você visitar os períodos históricos da humanidade, né, velho? Para ver quando começou a dar errado. O real não tem dinossauro, de fato. Por isso que o Warhammer é melhor. Não disse que o Warhammer é pior que o histórico, mas... O histórico tem seu charme. Porque quando eu era mais... Mais jovem, que eu adorava... Estudar sobre história na escola, né? A gente escutava sobre essas guerras aí que tinha, da antiguidade, medieval. Falei, nossa, seria tão foda... É... Presenciar alguma coisa assim, né? Navi, não sei o quê. E como você não pode, porque atualmente ninguém faz nada de legal no mundo. Aí você tem os jogos, pelo menos, velho. Se eles forem aliados, ele vai atacar agora. E eu com certeza não consigo segurar. De 1500 pra frente eu já comecei a desgostar disso da história. Passou ali do Renascimento e já estou assim... Hum... Já perdeu. Já perdeu o charme. Nossa... Será que eu tento fazer alguma coisa? Só pra ver a humilhação que eu vou tomar aqui mesmo? Isso é louco. É muita gente. Eu não vou nem tentar. Um líder forte está necessário. Mesmo sendo um batalha customizado, isso aqui é a cidade. Não vale a pena. E o Gashnag veio pra cima da gente, na verdade. Ok. O Borja assumiu a liderança do exército aqui. Do full stack que estava indo pra cima da gente. Eu estou em guerra com o Ausland, eu nem sei, velho. Não. Ok. Porque eles pegaram o Marienburgo ali. Achar os ares perdidos do Baltasar Geot aqui, ó. Botaram pra correr. Imagina toda essa força que os Velhos da Folha estão atacando em cima dos outros caras que eu estou precisando, né? Mas, enfim. Só estão em guerra com a Ordem Dourada, por algum motivo. Que foi o que eu declarei guerra, né? Eles deviam estar em guerra com os aliados dele também. Perdi um seguidor que eu nem consegui... Ah, esse aqui eu não consegui usar sim. Só o outro lá que eu não consegui achar onde estava. Tá, você pegou o level 22. Vamos colocar... Defesa corpo a corpo. Vamos passar pra cá. Que coisa a gente recupera ali a... Defesa corpo a corpo. Da pra atacar aqui o Borjo. Os dois full stack. Os dois únicos full stack que eles têm agora, né? O Elven Archmage. Defesa do Fênix. Princes. Meu Deus. A peste quebrou muito o meu exército, né? Ah, eu odeio essa merda, mano. Três turnos restantes ainda, pra passar isso. Safaree. Defesa do Elvenson, pode ajudar também. E mesmo que eu pegue ele pra... Se eu atacar ele no mar agora, fodeu. Porque ele vai conseguir... Se eu não conseguir ganhar dele, né? Eu não vou conseguir recuar e atacar na cidade de novo. Porque ele tá em cima da cidade. Vamos só pedir reposição aí, invocação de Isha. Porque... Tá difícil. Aqui pode colocar reposição também. Depois eu coloco esse recurso. Assur Prince. Ao seu serviço. Escola Suprema. Você pode colocar aqui mais... Dois cavalarias. Lord of the Fênix. Lord of the Alpha One. Tá. Pega mais dois desse. Só vendo o que tá acontecendo aqui. O Império tá... Duraça em cima dos caras aqui. Vera... Pra te ajudar nessa batalha, Vera. Pós batalha... As mods mudam bastante, né Edu. A galera do Warhammer é muito ativa na... No quesito dos mods aqui. Vou colocar Mephlan. Vai reduzir a manutenção da guarda marinha e aumentar a renda gerada por portos. E dar mais 3 de defesa corpo a corpo. Por ser o senhor do mar, Mephlan é o patrono dos marinheiros e exploradores. Mas ele também é louvado pelos elfos que se aventuraram... Que se aventuram... A embarcar em busca de terras desconhecidas. Tá, o Gashanag vai atacar a gente aqui agora. Vamos receber ele com... Flechas calorosas. Porque aqui tá tenso. Anões, Ostermark e os reinos atacando. Vamos lá. Beleza... Nem vou precisar esperar os reforços chegarem. A gente já vai estourando eles com flecha, magia e tudo o que a gente tiver direito de jogar neles. Só vamos pegar o máximo de alcance possível aqui. Um pouquinho mais pra frente... E aí... Eu acho que não tem nem magia ainda. Ah, tem a caveira falando adiante. Agora tá perfeito. A maga pode ficar aqui. A Vera também pode ficar aqui na frente. Temos um Sky Cutter pra ajudar a pegar... Ele não tem artilharia, né? Menos mal. Carruagens, vamos pegar aqui pela direita. Os reforços quando chegar aí, eles vão ver o que eles fazem da vida deles, que... É isso. Globito! Atreve! 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 Vamos obedecer! O mercado 3! Faça uma esforça! Lakhoi! Lovensegar! Aconselhado! Deixando! Oriol! Tiro pra caralho! Nossa! Posso ser apreendido? Tiro! Olhe o Seaguar! Vai ser feito! Para a espécie! Olhe o Seaguar! Olhe o Seaguar! Aconselhado! Olhe o Seaguar! Olhe o Seaguar! Batalha! Olhe o Seaguar! 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 Atenção! Olhe o Seaguar! 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 Milenco! Para o Assyrian! Para o Assyrian! Para a ordem! Para o Assyrian! Para o Lothar! Para o Altwar! Vamos! Vamos! Vamos dar uma pulinha ali rapidinho... Não vai sobrar muita gente para a gente continuar lutando depois aqui, né? Mas... Nós vamos perder o Exército! Estou esperando ordens! Sim? Eu vou então! Rapidinho! Tiranoch Charius! Isso será feito! Tiranoch Charius! Traga-se! Cuide o meu voo! Sim? Estou procurando! Sem desculpas! A Companhia Leopard aqui! Minha poder é o seu! Tiranoch Charius! Tiranoch Charius! Está lá! Está lá! Usch! Mas deu certo! Eu vou perseguir aqui, velho! Quanto menos ele sair viu melhor! O Sky Cutter quase foi de base! Não! 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 Eu vou ter vocês aqui com uma panela! Tá só faltando esses Brigans Abseedores aqui! Um triunfo para Arthlann, o tempo é de essência, sua palavra? Agradecer a confiante, confiante é a chave de sucesso de uma operação no campo de batalha, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Beleza que matou uma unidade da minha guarda marinha né velho Tá bom, vamos fingir que vocês realmente conseguiram chegar com duas cavalarias machucadas num exército que tem literalmente 18 unidades arqueiras Vamos fingir que vocês conseguiram ter o cavalo na velocidade da luz e vocês treinaram incontáveis anos em desviar flechas e desviaram de 18 unidades arqueiras Vamos fingir que isso aconteceu Ok Tá? Só para não ficar pouco Esquemas resplandescentes Tal é o brilho sobre cada esquema dessa maré resplandescente que o inimigo não consegue senão se ofuscar Ela vem pra... Da pra gente começar a entrar aqui nessa... Tá fazendo um monte de matador aqui velho Dê a palavra Eu leio o caminho Será que eu recupero mais no... No pulmão da aliada Recupera, nossa muito mais velho Amigo, já que vocês não estão em guerra então Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse outpost pra vocês velho Caralho, eles acharam aqui um... Marco ó Recença global para todas as forças em regiões adjacentes Eu nem sabia que tinha um marco em Piteldorf Para os Elvos da Floresta Agora eu sei Então, o Wissenburgo eu vou passar pro... Sei lá Ahn... Gift... Pode ser pro Durto O Wissenburgo Vai se você quiser aí, Durto Só salve a cidade Deve ter passado o Num também Posso oferecer assistência? Princesa de Ulthrae Tá aqui, vamos colocar... Nossa, não tem o Corsair o Elfo com o Barda Mas tem grifo, o level 14 Vou esperar pegar o grifo Deve ser... Ele deve ser... Ele deve ser... Ele deve ser... Montarei voadora, né? Coloca a cabeça pra minha gente Opa, tem mais um ponto Põe chamar dente pra tirar assistência de fogo dos caras As pessoas arrastam Nanshi Asua me precisa Minha visão predica o que? Travando Eu não consigo fazer isso Nós restamos aqui Não pela minha mão E vai ser isso aí E vai ser isso aí Ah, é aqui, né? Dois full stack pra gente limpar com o Belenair Vamo lá Vai ser fácil não, mas... Devemos conseguir ir tranquilamente Ok, opa! Já vamos ficar aqui pra bombardear todo mundo que chegar aqui então Sem dó Tem alguma artilharia aqui? Canhão Só Show de bola O resto O resto é focar Em bater nos que chegar aqui Você fica aqui A gente vai ficar aqui do outro lado pra atacar eles A gente vai pegar o poder Beleza Beleza Então abre a formação mais aqui Vocês já vão ter alcance pra acertar todo mundo aí, de boa Fênix vem pra cá e você chega aqui perto Skye cutter Vamos pra lá e dar a volta Já vou juntar ali todo mundo naquele cara ali Calma aí que eu me embaranei um pouco na hora de dar os comandos Vocês aqui 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 Eles tem os Birdmen of Catraza A realidade já foi derretido já Bom, estoura então esses Cara voador primeiro Que senão eles vão ficar querendo caçar vocês E você artilharia Pode Acertar qualquer unidade deles aí De Mataria mesmo tá de boa Beleza Já todo mundo desistiu aí já Espingardeiros aqui agora Sina Aqui Agir aqui Chega um canhão full desse aqui, um órgão. Tem que estourar esse bicho aí, velho. Tá, vou virar pra cá agora. Situação urgente aqui. Skycutter, canhão sozinha, pode pegar. Acabei de matar essa galera aqui. Mas já estão aqui de novo com o seu saco. Tá, vem aqui pegar os arqueios deles agora. Vem aqui pegar o borde, por favor, porque ele é forte. Aqui, aqui arqueiros, aqui... Aqui... Aqui você já está castando fogo ou o Brenner não, né? Então eu vou jogar aqui, ó. Se der... Vê se vai ter alcance... Ah, tem alcance. Se der... Se der... Receba. Se der... Se der... Se der... Vai atrás do comédia ali, velho. Tem aquele arqueiro ali. Se der... Você vê que pega o Spingard dele, não é chato. Estão desistindo já. Sente a pressão, neném. Muito bem. Muito bem. Astute! Lathane Lecky! Agradeço! Também haja bônus quando a gente solta magia. Belenar, né, velho? Se der... Lecky! Ainda... Vou separar aí vocês um pouquinho. Cada um vai em um. Nós vamos obter. Nobre! Comer da-me! Você está pronto, mago? Você está pronto, mago? Vou matar um general sem vida! ...mais de mago! ...mais de mago! Para nossos ancestrais! Mais de mago! ...mais de mago! Vamos fazer uma perseguição com mago super efetiva. ...mais de mago... ...papoya! E assim com Super Saiyan eu se horse com mago. Ou assim... ou assim... Qualquer forma é aceitável. Tentar usar o Kun assemble feliz aqui. Agora acelerado eu não vou acertar isso nem fudente, calma aí. Gente, ficou parado pra tomar outro brilhão, não faz? Aí. Ok, conseguiu alcançar esse grupo aí, muito bom. Tô usando bastante magia porque os caras ganham velocidade aí do nosso exército pra perseguir. Skycutter, não sei se está sem fazer nada aí, vai pra lá. Porta! Skycutter, cadê? Move! Sevda! Atragem! Aproveita o bom velocidade e vai gente, vou acelerar agora, não tem mais muitas não. Nossa, o Skycutter fica com 124 de velocidade, com o bônus da magia, é uma ceninha do céu. Você nunca vai nos masturrar. Se tivesse isso, pelo menos você tem que parar para repor a munição, eu até entenderia. A vitória vai ser errada. Mas a próxima batalha já está full munição de novo. Talismã da preservação. Reluzente para talismã da preservação, confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Falta sua paz. Você está sem negócio bom aqui, né? Ah, você está usando a cora dourada. O que você usa, meu querido? Está dando a preservação olhar para você então. E a arma tem aqui a lâmina do pavor. O Giran protege-me. Eu não vou acelerar. Eu vou acelerar. É um grande maio. Você busca iluminação? Não, eu não alcanço. Agora eu não alcanço nenhum. Pô, achei que ia alcançar, velho. Então eu vou direto para a Miragliana depois, foda-se. Olá, Elven Archmage. É isso. Eu vou trazer essa... Essa cidadã aqui. Ela vai me ajudar a defender o Noctilus, cara, porque sozinho não vai dar não. Protector do Elthwan. Tudo pronto. Pronto para atacar. Eu vou fazer a emboscada, que aí se ele descer, acho que... Embora ele vai conseguir ocupar automaticamente porque tem zero na guarnição, Acho que ele não alcança a emboscada. E aí vai pegar reforço. Vamos ver, né? A teoria é tudo muito maravilhoso. É, vieram que me... Me sugeriram dois lanches do BK pra comer hoje. Eu ia pedir lanche, mas... Já que vão pagar pra mim, então... Vamos reclamar. O que você teria de mim? Direita-me. Posso oferecer assistência? Posso oferecer assistência? Lady of the Phoenix Court. Está acima de recrutar no próximo turno. Você aqui, meu amiguinho. Lethal Grace given form. A gente pegar esse pequeno já dá pra caçar esses dois caras aqui, velho. Porque esse aqui está recrutando no global, eu tenho certeza. Vou comer lasanha no almoço hoje, velho. Domingão da lasanha hoje. Ela selou que a lasanha pesa muito, velho. Eu como lasanha e fico morrendo o dia inteiro, velho. Sou vontade de deitar na cama e desmaiar, velho. Nunca mais me acordem, por favor. Guardião da Fênix. Senhor da Fênix. Senhor da Fênix. Senhor da Fênix. Eu selo da Fênix. Olá, Elvin Archmage. É só gastar a construção agora. Caledor pode melhorar a guarnição. E é isso aí, né? Vamos ver o que nos aguarda aqui do turno. O que eu espero é que esses caras me ataquem de novo aqui no Belenar. Acho que ele vai ganhar pra gente matar eles de vez. Que esses dois caras cancelem o Cerco pra atacar a outra grande do Will. E... sei lá. O anão branco acho que vai vir pra Caracas Garazes. Então, pra evitar de eu perder Caracas Garazes, eu vou passar também pro... Pra algum aliado élfico. Pode ser o... Durtu de novo. Caracas Garazes. Que eu não consigo manter a guarnição nunca 100% mesmo? Então foda-se. Vamos aproveitar e conseguir o que você quiser aí, meu querido. Segunda-feira, velho. Toda segunda-feira eu posto no meu Instagram lá, velho. A imagem do João Kleber falando aqui. Viu segunda-feira e desmaiou. Foda, sou eu sempre. Ah... Aqueles versos da Miradrim ali tá com uma unidade especial lá do mod que eu tinha colocado. Ah, ele vai atacar Karakazhan nesse turno Cara, são três dragões e uma Hidra Não tem condições de eu derrubar isso aqui Ah, chiquete Vou pegar aí, depois eu recupero Não tem condições de eu recuperar isso Quer dizer, recuperar tem, só de defender aqui não Baltazar provavelmente vai destruir esse exército aí Dessa tecelagem sombria Porque ela recuou o segundo exército O Dr. Harkon que chegou aqui com duas unidades Já tá com um stack de 20, né, só de reanimar mortos Top Ok, mexe no saco, Bill Bally É, Bill Bally já tá esperando o ataque mesmo Ah, está ali que é na zona de guerra Não vou conseguir recuperar nada, velho Não defender nada Ae, deu certo Bom, o Dr. Harkon tem dois Colossus Necrofex no exército dele Embora a gente tenha muita gente aqui Se eu resolver automático, acho que morre o exército inteiro Eu não tenho nem dúvida Tenho certeza que morre o exército inteiro aqui Mas vamos ver O Assa seguiu a força Uau Uau Toma eles capturados Minha força é a força Minha força é a força Eu vou pegar na galera lá não Não né, então beleza Aliança militar do Gríngor com o Abismo da Caveira Podia fazer uma pressão dos anões aí, né, o Gríngor Vou ajudar meu lado aí Olha que novidade Facções destruídas aqui Uma esfera F Marius, vai vir com o Exersol ou tem um Full Stack me esperando? É, é só saquear Ele vem e saquear, é a minha única estratégia que não dá dinheiro E ainda assim está ganhando 38, não sei como Tratado de pai Olha aí Seria uma boa pegar isso aqui Enquanto a gente resolve a trinta com o resto Vou aceitar por enquanto Por enquanto vou aceitar Posso saber qual a história desse senhor elfo? Edu, o Belenar ele é o O segundo mago mais Zika Dos elfos nobres E ele é atualmente na linha do tempo aqui do Warhammer, né Ele é o Rei Fênix atual Então ele que comanda a boa toda lá no vórtice Não é de defesa não, obrigado Ok, sucesso crítico, velho Nossa, você não quer ir, velho Frota terrível afundada Volte com o Robin com as pernas para o cemitério dos galeões Nunca mais saia de lá Comanda entre aspas, é, é, é Cadê, onde que é assassinado Oxe, mas eu nem sei de que exército que é assassinado Mano, a peste não sai, velho O mestre dos arcos O mestre dos arcos, o mestre do arco é capaz de disparar a flecha antes que o alvo pisque O mestre dos arcos, o mestre do arco é capaz de disparar a flecha antes que o alvo pisque Como é que eu vou recuperar as coisas que você perdeu do exército agora, velho Eu vou ignorar isso Tá, vamos atacar a Miraglena aqui agora pra tirar essa cidade super importante deles aqui E aí acabou os recrutamentos fortes da Tileia, basicamente É, é só matar o que eles já tem Acho que vai ser tranquilo, a gente tem voador pra caramba pra chegar nas muralhas Pra acabar com esse morteiro aí Mas eles tem bastante projeto também, tem que tomar cuidado Contar a faculdade, cara Se eu falar que tá boa, eu não tô mentindo pra você Mas a gente tem que fazer, né Não que valha alguma coisa a gente vai fazer faculdade Como valia alguns anos atrás Mas tem que fazer, então Faz parte Tá, vamos meter o louco passar aqui, né E vocês vão lá pra muralha Já O negócio é começar a pegar fogo aqui Antes de você brigar na muralha, vem cá, Fenix, rapidinho Testar um negócio aqui, rapidinho Pronto Tira um pouco mais pra cá Um pouco mais pra cá Tira um tiro de quatro morteiros aqui, tá Isso tudo bem, isso tudo bem E espingardeiro também, delícia Nobre! Viva! Nós vamos obedecer! Viva! Estou esperando os ordens! Atra o Danan! Vem! 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 Entendeu? Entendeu? Atenção! 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 Tem tipo que os caras saíram foda-se pra atacar a gente aqui, velho. Atenção! 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 Seja, seja, vamos embora. Avançou, avançou, avançou. São Luís, silêncio! Isso será feito! Tem muita magia de suporte aqui. Tem como matar uma das necessidades aqui não. Ah, agora eu já vi o que você quis dizer. Mas é basicamente por isso que aconteceu a guerra civil dos Elfes. Porque, segundo a ordem de sucessão, era para vir o Malekith. Então o Malekith está na razão de querer o trono. Mas aí os caras falam assim, é, amigo, é melhor não porque seu pai meteu... Ele era meio louco, meio sanguinário. Então vai que você é pior que ele. Vamos deixar quieto isso aí. Vamos botar algum parça aqui. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui o sortireiro ali? Não, o morteiro está... Amimir. Pronto. Claro, meu poder é o seu. É feito! As fãs do Mundo, não se vocês vão descer. Desceram! 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 Um desceram! Um desceram! A porta da torre! Lepain, Leki! Direita-me! Ficou o ano de novo. A mutação final, vamos escoltar os rapazes até a saída ali. Eita, mas esses dois grupinhos aqui estão pedindo para tomar um, hein? Eita! Spearman! Isso vai ser! Mestre de Hoeth! Mestre de Hoeth! Não tem um morto que está atirando ainda, então, safe do safe. Vai ser um pouquinho ignorante aqui, Brenner, para atacar o cone de fogo lá, velho. No meio, tem um cara atirando sim, velho. Tem um órgão aqui, olha. Vou jogar bem no meio, porque aí se for para trás ou para frente ele vai acertar a comunidade. Aí ele vai para o lado, sei lá. Tá bom, tá bom. Tinho! Tinho. Tinho. Tem um Mestre. Tinho. 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 São Michelin Olá da escola. Mas a galera achava mais que o Malequife ia ficar louco por causa do pai dele, o pai do Malequife era meio alterado da cabeça, extremamente violento, sanguinário pra caralho, aí o Tino falava, ah, o Tino não tem nada a ver com o pai do Malequife, deixa quieto, esquece isso aí, é por isso que os caras ficam mais de boa, aí depois que deu merda, e caralho, a gente fez merda, hein? Não precisa perseguir a batalha de cidade, tá, vamos pegar aqui, spoiler e ocupar, pra tirar essas delas deles, põe isso daqui, pode deixar isso daqui, dá pra colocar bastante coisa pra de recrutamento aqui, hein? Também diz, ó, não esqueceram de mandar o Uber lá pros caras serem salvos, né, antes eles virarem as anões do caos, velho, acontece, acontece, quem nunca? Pô, mas pra ser matador precisa virar e fazer merda? De fato precisa, mas, pô, maneira foda de se redimir, né, não tem nem como julgar os caras, velho. Se o cara fez merda e virou porra, cê fez merda, mas cê ficou foda, hein? Porra, cê fez merda, mas cê ficou foda, hein? Será que dá pra fazer uma emboscada e pegar esse cara aqui no, na subidinha? Eu vou. Vou tentar, vou tentar, recuperar a cidade aqui. Pronto para atacar. Cidadela do Crepúsculo. O tempo é precioso, então, porra, faça sua requerência. O tempo é feito. O tempo é da essência. O tempo é da essência. Stoppa isso! Eu não tenho tempo. Não. Nunca. Um cara montando um exército que já tá com 11, e um cara que tá com um exército que tá com 10, provavelmente tudo matador. Acho que é muito arriscado. Isso vai ser feito. Eu gosto do caminho. Eu servei o rei Fênix. Posso oferecer assistência? Ahn, vamos pegar uns cavallis de leão agora. O que tinha aí, sobrou de dinheiro aí. E o bairro continuará zoado ali a cidade mesmo, porque... de Elfwater. O que é você? Eu vou esquecer. Você procura iluminação? Eu vou ignorar isso. Retire! Restire-los. Fazendo meu caminho. Eu tenho que ir. Rainhas da razão. Lindo, sensatos. Nunca cometeram um evil na vida deles. Agora no caos é tudo filho da puta. Pode xingar, eu não ligo. Não... O que você procura? Sivla Krasnia. Sivla Krasnia. Você só tem essas duas cidades agora, né? Por favor. Três cidades, onde é a terceira? Tudo bem. Tem uma cidade perdida ali no meio. Estão em guarda. Estão em guarda. Falta. Ok. Talvez jogaram uma influência pesada aí entre as facções. Nossa, mas vocês se adoram pra caralho, né? Não provavelmente. Não provavelmente. Não provavelmente. Não provavelmente minha presença. Mais mais tempo do que vocês devem. Nós estamos muito longe. É só chegar aqui. Pegou a coroa, acabou a campanha. Eu ia restaurar todas as colônias elficas, mas isso ia demorar um tempo desgraçado. Então, só pegar a coroa eu estou satisfeito. Eu acho que é isso. É pegar a cara que há e começar a pavimentar o caminho pra lá. Já que não estamos mais em guerras entre fronteiriços, o caminho está livre até os anões. A trilha sonora desse jogo é uma coisa que eu nunca canso de ouvir, velho. É muito bom, mano. Você é louco. É bem isso, velho. 5 lives de 12 horas pra pegar as colônias. E ainda fazendo o cara crachar no mapa da lore pra ver se realmente eu peguei todas. Seu exército foi visto pelo inimigo e, obviamente, tem que ser o Malos da Mãe Escura que voltou dos ferimentos, né, velho. Como é que eu vou bater no Malos da Mãe Escura? Vou tentar resolver o automático. Top. Pegue-os capturados. Eu já me livre dele inteiro. Não quero brigar com o Tizarca, não. Obrigado. Não, a trilha sonora é o jogo base mesmo, Edu. Ainda não é possível modificar a trilha sonora do jogo via mod. Pelo que falaram. Pathfinder, vixi. Vixi. Pazer a Pathfinder acho que a gente vai ter que fazer live durante o ano inteiro. Doze horas. Você quer paz, Baltazar Gelt? Poderia fazer paz com você. Assim, meu caminho só estaria mais livre até os anões. Hum, tá, tá, pode ser. Seus palavras vão chegar ao Fênix. Vai usar anões, poucas ideias. Eu confio que você não espera de uma fuga. Tudo bem, ok. Bem-vindo, Tainy. Não, 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 não. Sai fora das minhas terras, é o cadáver. Agora eu só precisava arrastar o... Os Elfos da Floresta vão brigar com os anões. Aí... Ia fechar tudo. Talvez o Lord David destruiu ainda o... Baltazar Gelt. A gente tá cercando a penúltima cidade deles ali. Então, pior que o motivo de rivalidade dos anões e dos Elfos, do Warhammer e do Centro dos Anéis... É mais ou menos perto, né? É mais ou menos perto, assim. A do Warhammer tem mais sentido. Mas... Sempre envolve joias. Rede de Via Pedra. Rede de Via Pedras de Ulto onde direciona os ventos da magia para o Vorce. Garantindo a tranquilidade desse manto encantado. Chances de sucesso de ações de heróis mais 5%. A causa de movimento de campanha mais 10%. Vamos precisar disso aí, com certeza. Reações diplomáticas mais 10 com Elfos nobres e homens lagarto. Ahn... Ahn... Não, põe isso aqui. Mais velocidade... Calma, 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 calma. Ah, a gente abri esse lado. Põe isso aqui. 10% de velocidade para o Sky Cutter. Aí vamos virar realmente o Seninha do Zelda. Tchilek, quer paz? Eu te deixo em paz. Te deixo em paz que eu peguei sua capital. E agora a gente deixa eles aí 100% suave. Partiu e pegar a coroa. Esse é meu objetivo agora. Meu único. Nenhum. 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 Caraca, resolução automática, meu querido. Você está querendo falar para mim que dois mestres padachim vai apanhar para essa galera aqui? Tá bom. Uau. É, envolveu só um grupo dos Senhores Anéis, mas era um grupo importante, né, dos anões? E dos Elves também. Era a maior cidade, né? Tem uma cidade lá dos Elves atualmente, velho. A gente pega os mestres padachim, os mestres... Os carinhas aqui, melhor. E esse daqui. Prontos para ordens. Azrae. Você chamou? Recuperar o exército aí para a gente ir lá atrás dos anões também com esse exército aqui, né? Porque só o Belenar vai ser meio difícil dele pegar. Talvez consiga? Talvez. Você deixa eu ver um negócio aqui, se eles que estão com a parada. Cadê caras da caraca? Não está com eles. Agora a questão é, quem está com a capital dos anões? Ah, não, está aqui. Está com eles, sim. Show. Show, show, show. Achei que não estava com eles, não. Eu vi sim, Edu. Talvez aí já temos um conteúdo decente para voltar a jogar Vermintide, né, velho. Estava precisando. Aparentemente... Acho que é esse mês ainda, mano. Estava pegando a Guarda Marinha aqui. Os Azur são os anos. Os Azur são os anos. Prontos a servir, sua vontade de derrubar. Prontos a marchar. Prontos a marchar. Isso ai chama Grind, João. Sabe Grind é RPG? Você fica matando o mesmo bichinho voador 24 horas por dia. Onde agora? Vamos lá! Prince! Protector do Elf 1. Pai Elvin, Archmage. Eu vou voltar pra cá pra gente montar mais exército. O negócio tá feio aqui no vórtice. Estão atacando os pirata? Aqui é a unidade que eu falei. Não, não tem gavina seletis não é original de mod não. É essa aqui. Né? Não sei, estou dando dúvida agora. Não lembro se essa aqui tinha. Tá, só passo o turn aí. É, você vende a gosma do slime vei. Nossa, velho. Tira tentando bater no exército do luto arco. Tomou um pau, velho. Também tem. 7 close necrofex ali, velho. Tem que fazer igual ao exército ali da Lifanar. 7 fênix arcana e 4 sombra errantes. Caralho, como que você não conseguiu recuar, velho. Não tinha nem espaço ali, velho. Aí você se matou. Você separou o exército. Se matou. Vem que alguém podia atacar o luto arco enquanto ele está fora de casa, né? Olha lá. Falei. Pegaram o Bilbali. Ah, não. Eles conseguiram ganhar. Coordenação de guerra de aulas perdidos. Show. Confederação dos anões com o Barakvar. Ok. Eles nem sabem qual é o nosso plano. Hanão Branco não faz ideia de qual é o nosso plano. Ele está indo para uma cidade. Nada a ver. Enquanto estamos indo logo para a coroa. Opa. Opa. É aí... É foda, né? Eu não vou ajudar a Torgovan. E eu não vou ajudar a Ethania. Eu só vou quebrar a aliança com o Red Claro Guerra. Porque aí é burrice. A do tiro não rompeu não, né? Não. Ele é meu vassal ainda. O cara declara guerra no meu vassal, eu acho que eu vou ficar de boa. Você procura iluminação. Levantando o caminho. Você não tem nada a fazer. 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 Eu vou fazer um amigo. Ok, então. Paciência. Vou sair pisando geral aqui. Princesa. Nós marchamos. No seu serviço. O que você procura? Eu não vou fazer isso. Eu não posso falar. Você pode fazer paz aí, só para eu poder focar no meu objetivo. Agora que minha confiabilidade está baixa, eu duvido que você vai querer fazer. Finalmente saiu a peça, Timar. Caraca, nem acredito. Você vai passar aqui para o outro lado porque Miragliano está tentando para enfrentar um monte de coisa, então vai para lá. E você fica aqui recuperando. Se quiser, você já está full. Paiborn, em seguida, vamos recuperar Bilbali. Master Mage. Seu destino? Orders? Senhor de Deus! Em seguida! Vai faltar um slot só. Pode pegar essa artilharia. Show. Melhor o porto, a cidade aqui. Tirei meu vassalo sim, pô. Aqui, ó. Ih, rapaz, não é mesmo não. Pronto, era só o que faltava. Quebrou a linha com os dois, né? Beleza. O cara é meu vassalo e quebrou a vassalagem. Sendo que eu uso o mod, que deixa fazer isso, mas tudo bem. Bacana, eu tinha visto aqui e achei que estava em vassalo, né? Só falta o tiro meteu louco, mas nessa altura da campanha... Enfim, o objetivo permanecer é isso mesmo, velho. Não vou desviar por causa de... Birrinha da máquina, velho. Brigando entre aliados. Giran protege-me. Servante da torre. Não vou desviar. Deixa eu contar, viu? Vamos gastar toda a nossa... Influência para melhorar a relação com o Tirem. Porque senão ele vai meter o louco. Cain é um fico de Deus. Vem, vem, vem. Tinha que romper a aliança só com o atacante né velho, isso faria mais sentido Eu romper a aliança com os dois velho, tanto com quem atacou quanto com quem tava se defendendo Não quero me meter, tô neutro aqui velho, mas foda-se, tô puto Pô, a dublagem de Sete Pecados Capitais é muito louco velho Eu falo para o rei Fênix Pacto na agressão não Ora, 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 parece que vamos cutucar uns anõezinhos aqui Não sei se dá para defender, mas a gente vai tentar Um forte líder é necessário Quase pedindo ordens Acho que eu vou ficar aqui na muralha mesmo Vai demorar para eles chegarem, senão não existem pernas curtas Então vamos aproveitar para tirar o máximo de flecha possível deles e depois a gente volta aqui e defende no gargalo Guardar! Vai ser feito Arxers! Vai ser feito Alguém 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 Assim que eles começarem a chegar perto da muralha, a gente já recua a todo mundo. Beleza. Vai ser feito! Nós vamos obter! Silvia! O Assyrian nos guia! Muita eles! Por ordem! Orders entendidos! Orders recebidos! Isso vai ser feito! Tem um grupo de matadores aqui. Vem em ordem! Aí você fala de matar na flecha. Silvia Helms! O Assyrian! Por Alariel! O Assyrian! Desenvolvindo! Nós avançamos! O Anão Branco já colocou a escada aqui. Voltou, voltou, voltou todo mundo. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo. O Canão Branco já está vindo fuduraça aqui pegar a gente. A nível de batata! Segura! O Assyrian, são ascampas! A nível de batata aqui pegar a gente. Pára, formos para a gente! Period! A nível de batata aqui. Enquilando! Assis! Forward! Fára! A nível de batata! Tem! Má, o A nível de batata! A nível de batata! A nível de batata! Como você disse! Silverhound! Igual! Para o rei! O rei! Estão malucos! Direita-me! Power! Guida-me! Por uma vez! Loyal! Nós vamos obedecer! Move! Aparece! Guida-guardo! Para lá! Archers! Aparece! Via larial! Guida-guardo! Como você disse! Onde está a Queen Helga? Onde está a Queen Helga? A batalha! Eu posso ser honrado! Archers! Como você disse! Acknowledge! Make Olfwen proud! For Asurion! For Asurion! Os Ancestors! Silverhound! Swiftly! White Lions! Asurion! Nós os amarramos! Igual! Atenção! 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 Os Ancestors! E eles! Sem descanso! Atenção! Isso será feito! Nós vamos obedecer! Nós avançamos! Os Ancestors! Os Ancestors! Para a batalha! Atenção! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Atenção! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Só o Antep, sem dúvida! O chato vai ser agora que ele vai entrar na Bretonha e vai pegar tudo, porque não tem exército para parar ele não Eu tenho que montar no próximo turno, talvez eu consiga bater nele Aí a gente recupera o portão Se o crescimento não tivesse uma bosta, esse portão já estava level 5 White lions! It shall be done! Sinner! Setting forth! Assur! Atend! Silver Helms! Nós estamos longe! Assar! Mexa! juntos! Lakhoi! Entendido! Oriol! Se seguindo ordens! Com controle! For duty! Orders entendidos! Para a batalha! Vai ser feito! Por L'Oreal! Para a batalha! Silver Helms! Rapidamente agora! Vamos lá! For duty! For duty! Merch! For duty! For duty! Assar! Advança! For duty! Vai ser feito! Vem para todos! Ancestores! Assar! Advança! Orders recebidos! Vamos longe! É, dá não velho! Só com um exército decente. Isso aqui com arqueiro em básico, sem perfurante nem nada, dano mágico. Muito difícil quebrar a armadura dos anões velho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas mataremos o máximo possível! Vamos lá! Agora se fater! Vamos lá! Vamos lá! Seja cercado balesteiro, desista agora! Um brilho de arqueiro, foda-se! Acabou-se! Adeus, portãozinha! Foi bom enquanto durou! Ok! Devastou, ok! Melhor que você ocupar e eu ter que pegar de volta depois! Uma guarda são level 5 em 3 turnos! Pegaram ali o portão! Um monstro Mark! Também está bem forte! Com dois full stack me caçando! Um monstro Mark! Seu palavra vai chegar ao Fênix! Um monstro Mark! 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 Gríngor, gríngor, gríngor. O tempo é da essência. Nós não devemos restar. A ordem se chama. Você começa a subir para cá. O jeito dos caras sumiram. Está na água. Vem até o máximo que você conseguir. E você ir para cá. Esse exército está pronto. Vai subir para defender Mountfort. Esse exército aqui. Ele está precisando de mais dano perfurante. Se a gente quiser ter chance de defender lá. Tem que pegar o leão branco da crassa. Tem esse aqui que está mal vendo nesse game. Já tem até mais cavalaria. Pega mais três leão. E aqui só um que é o que dá para pegar com o dinheiro. Vamos subir com você que precisa passar essa carruagem para o deserto lá em cima. Que vamos precisar. O que você procura? O servidor de Saffiri. Posso oferecer ajuda? Nós estamos prontos para ação. Fazer uma tranquilidade. O que é o princípio do Ilf. Não dá para sair de marcha, beleza. E ai tirão, você vai parar de birra ou a gente pode voltar essa riguinha? Eu sou o defender de Ilf. Eu vou continuar melhorando a minha relação todo turno com ele, só para evitar o futuro BO, né? Então a gente chegaria lá em uns 4 turnos. 1, 2, 3, 3 turnos na verdade. 3 turnos a gente chega em Karazakaraki, a gente só precisa pegar a cidade e é isso. Boa, pegaram na garonde, cidade mega forte para tanto elfo nobre quanto elfo negro, tem marco de construção e tudo. Nadraxis. Na teoria é por aí, velho. Mas não esquecerei como foi difícil entrar na Bretonha nessa campanha, velho. Rapaz, entrar no continente inteiro, que você não é amigo de ninguém e para declarar guerra em todo mundo é difícil. Hoje eu vi o trailer do Age of Empires 4, parece que está bonitão o negócio, velho. Deram uma repaginada nos cercos do jogo também. Agora os caras podem subir em muralha para defender. A muralha não é só mais uma barreira que a unidade não consegue passar. Tem torre de cerco, ariete, o bagulho está bonito, velho. Está quase virando um Total War, só falta aumentar a escala das unidades, né? Mas eu queria de Alphimitology. De Alphimitology 3, foda-se. Para ouvir. Castoro, fique aqui. Sim. Em vez em. Minha pergunta continua. Cadê-se? Correto, te procurador? Que tivesse por mim? Ministro do Hearth. Defendor da Assyl! Defendor da Assyl! Guardagem da Safari! O tempo está sobre assyl! Venenor, onde agora? Você pode abaixar. Ainda vou usar esse ritual aqui para quando a gente for atacar, velho, ganhar mais vidros de magia. Eu vou sair tacando fogo e tu tá todo lado na cidade deles, né? Não! Eu estou surpreendido por fogo! Pegue a voca! Eu o aclamo por Hoef! Eu trago fogo de Assurian. Estimular o crescimento, estimular o crescimento. Só com um monte de herói com essa habilidade. Estimular o crescimento e pegar uma cidade de level 5. É a única forma atualmente. Você que chegou aqui agora vai poder pegar a Guarda Argentia. Mas por que só dois, velho? Deputamento local. Deputado. Deputado de Althwa. Deputado de Althwa. Deputado de Althwa, inclusive. Lady of the Phoenix Crypt. Vamos chegar em marcha ali no cara de Althwa. Deputado de Althwa. Deputado de Fates. Eu vou estudar aqui. Seu comandante? Não por minha mão. Ataca! Princesa do Assurian. Agora a gente espera dentro de Montforte para ajudar a defender se precisar. As suas instruções? Assurian. Você vai vir para cá. Você, pra onde a gente vai colocar para defender a torre ali? Ava Loyal. De repente pegar... Ah, não dá para pegar a Fênix. Merda. Tá, 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 tá. A Vera já mexia. Aqui tá andando com o... O Berenar. Você assumindo pra passar os leões pra esse cara aqui. E... Ok. Ainda não tenho visão de caras a caraca, no entanto. Mas tô indo com... Com vontade, velho. Famoso. Ah, agora abriu a página da Lore do Berenar. Depois de 5.000 tentativas que eu tentei aqui. Abriu. Aham. Espero que eu não lembrei mais o que eu ia procurar aqui. Mas, enfim. Já foi. Aham. 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 É, é campanha inteira e ninguém conseguiu pegar a cemitéria de galeões, mano. Só cabe ao jogador mesmo. Ou ao império, né. Se o jogador não conseguir pegar algum lugar, o império consegue. A regra é clara. A ordem dourada foi destruída. Muito bom, Elphus. Não sei se vocês tivessem me ajudando na guerra geral, né. Contei todo mundo. Talvez a gente até pegaria as colônias, mas... Não dá. Aí, ó. O tirão separou de mim e tem muita gente declarando guerra nele. É feio. É feio. Aham. Aham. Tá, vamos ver agora o que nos aguarda em caras da caraca, né. Vamos chegar agora. A tolice da juventude. Um príncipe jovem e impetoso e leigo a respeito das regras da corte furou a fila e manifestou publicamente sua insatisfação com os anciãos dele. A corte ficou escandalizada. O Rei Fênix não é obrigado a tomar partido nos conflitos hierárquicos da corte. Mas este príncipe parece ter um futuro promissor. Seria uma pena se ele caísse em desgraça devido a esse comportamento inadequado. Aham. Reembolsar que se sentiu ofendido. Atendente da corte. Ah, reembolsa por aí. Foda-se. Algum anão presente em casa? Ninguém? Vocês deixaram a coroa... Vocês deixaram a coroa desprotegida? É isso? É isso mesmo? Não tem ninguém em casa? Que coisa, hein. Aham... Pode pegar mais uma guarda de argenta aqui, embora talvez nem precise mais de unidades. Eu serve o rei. Lethal Grace, dada por fora. Assur, princesa. Orders, prontos para atacar. Você vem e vem para cá. Já você vai logo atrás. Pegar os leãozinhos. Pois é, velho. Três campanhas e cestas de level 5. Está difícil, cara. Só se você jogar 200 turnos para ter cestas de level 5. Olha, a cestade que a gente estava aqui agora... Ela tem o negócio excedente. Dá para pegar aqueles meios de level 5. Eu não sei quanto tempo está assim. Mas, rapaz, essa aqui também dá. Demorou uma cota. Tipo, eu não preciso mais, tá ligado? Eu já estou longe pra caramba. Não compensa investir nisso. É difícil. O que você procura? O que você procura? Eu vou fazer esse rito aqui que já vai durar 10 turnos. Grande invocação de Rói. Aqueles que invocam o Senhor da Sabedoria, deuses do aprendizado e da feitiçaria. É semi-valioso discernimento e podem prever os ventos da magia. Vão ganhar mais 30 de reserva de ventos de magia para todos os exércitos. Mais 20 de ventos de magia inicial. 20% de essência magia para todos os exércitos. Chances de sucesso das ações de herói mais 40% para magos e mestres de feitiços de Rói. Vamos fazer esse aqui. E se desse eu também faria essa aqui porque tem essa aqui ó. Restrivação menos 30% para todos os feitiços. Se eu esperar 5 turnos eu até daria para fazer. Porque esse aqui dura 10. Mas eu não vou esperar porque não precisa. Mas seria roubado. Mas depois dessa campanha eu vou dar mais uma caçada em alguma coisa de mod de crescimento. porque... Ou eu dou uma nerfada no crescimento da máquina para ficar justo né. Ela não tem cidade de level 5, eu não tenho cidade de level 5 e todo mundo sai feliz e triste. Quer dizer, mais triste do que feliz. Eu não sei mano. 10 horas agora? Eu estou com vontade de assistir pelo menos. Hoje você assistiu a nova temporada que lançou semana passada do Estrela de Roma. Rapaz. Só desgraça. Está aberto ainda. A emboscada falhou. E os caras vêm agora com três exércitos duraços para me pegar. Só que eu vou meter o pé, porque eu não vou lutar sem estar dentro da cidade. Nossa, que volta é essa, meu filho? Agora que veio só você, eu serei obrigada a te chutar daqui, né, Ulfran? Vamos lá bater no Ulfran Hertwig. Eu não sei nem onde eles estão. Vou colocar vocês aqui. Um exército praticamente flanqueamento. Não sei se vai dar bom, mas qualquer coisa não tem problema. Nosso objetivo está perto de qualquer forma, né. Vou querer dar a soma aí pra cá. Essa é a chuva de projetos, velho. Atenção! 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 Eles têm bateria de foguete. Essa é a artilharia mais forte do jogo. Socorro! Socorro! Atenção! Sem ferro! Atenção! 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 Acho que já era essa, a bateria de foguetes. Atenção de guerra de morteiro, né, aí tem que me envolver aqui na briga. Atenção! Ancestores! Espesso Os homens! Para Azurian! A morte para todos! Sem descanso! Nós vamos obedecer! Isso será feito! Azur! Loyal! Os homens! Os homens estão entendidos! Atenção! Por ordem! Segundo lugar! Espírito! Sim! Isso será feito! É feito! Plug! Eagletclaw! Isso será feito! Como você disse, nós avançamos para Azurian! Então vai a escalação aqui, show de bola! Defensa em ordem! Isso será feito! Araya! Azur! Compre! Estar virtude! Nossa, aquela lógica sem brigar com aquela semigrifo não, velho. Nem eu que não é anti-grande. Triste, aquela é a irmã forte. Muita-lhes! Vamos ajudar esse espingardeiro aqui. O Ufra botou minha esforteria para correr ou só voando? Só voando. Deixa o meu Generado depois se acalha por dois heróis dele. Ela nem é Emily então ela vai tomar um pau. Nós vamos obter! Adeus, Mary. Spearmont! O Hulkbar! O Hulkbar! Eaglecloth! O Hulkbar! O Hulkbar! Tomou as costas amigão. Flecha, flecha. Vocês tem munição? Cadê? Saraivada? Salve! Assur, atire! Estou com vontade dessa pôr de cerca aí, caralho? Isso! Flamengo! Ok, ok, vamos vir aqui agora nos semigrifos. Eagle Claw! Defender do Alt-1! Como você disse! Semigrifos tá foda de parada. Drobat! Tem um semigrifo vivo, velho. Pergunta a voo. Por ordem! Sem sucesso! Por ordem! Vai ser feito! Correio! Correio! Coração! Espéramos! Os adversários! Balou! Por擊! Correio! Correio! Esse é o Klingon. Coração! E agora como é que vão matar os generais? Não sei. Não tem nem como. Esse aqui está quase nos últimos aqui. Vamos tentar. Se ele morrer, ele vai dar um raio de esperança. Pega, atira nele aí voando mesmo. É por isso uns carros de voadora. Corre! Corre! 50 de vida. 14 de vida. Caiu! Passou. Acho que resolveu para você amigão. Corra, corra imediatamente Confesso que eu não acreditei não Olha o alcance que está nos caras Que é 180, nossa Muito bom O Skycutter é sempre MVP Beleza, perdemos aqui as carruagens E o Senhor de Exército, infelizmente Mas matamos o exército inteiro da vacação deles Nada disso importa mais que é pronto a gente acabar nesse turno agora Pode colocar qualquer um aí Vamos agora ao que interessa, ao que a gente veio fazer desde o começo Recuperar a minha coroa Vamos pegar mais outro exército aí Defender do Assur Que a coroa está aqui, em cara da caraque Desde a primeira guerra das barbas E é isso que a gente vai fazer agora, pegar de volta Beleza Orders Vamos lançar a braga mesmo assim aqui Vamos lançar a braga mesmo assim aqui Vamos com tudo Especial Aconhecido Agora a gente tem que arrumar aqui né Sempre A gente tem que arrumar aqui né Ah Ah são Slayers velho What? Slayers de projétil Harasser Um Inabalável Mas não tem como mortal Interessante Eu estou esperando Estou esperando Se você me guia Eu estou esperando Se você me guia Esse também Caralho Caralho Como você disse Atendem Rápido Avanço Falta rápido Falta rápido Não consegue Eu vou 싶은 Quebra-feira Cadê A minha coroa Nós Eu vim Buscá-la De volta Aquela Lepain Leki Tannu Seina Lepain E a ordem de defesa! Na cabeça! Força! Desculpe, rei Fênix. Só coroas estão em outro castelo. Seria foda. Master de Poetas! Exalte-se! Quero que tenha! Mas é o rei Fênix! É a ordem de defesa! Morte-Meu, Master de Poetas! O polcão fica à frente e não tem erro! Você não sabe me arrepender, Light? Morte-Meu, Master de Poetas! Pastor de Olimpíada! Tem um cheiro de Arran! Você não vai mostrar! Sorte-master de Ho'eh! Com licença! Eu posso ser honrado? Prontos! Vem a frente! Estilo! Cadê-se lá? Hum, vamos acordar aqui Para um Suryum Sem a confiança para a batalha O fogo está obediente agora Passa bonitinho aqui em cima dos matadores dele Já era, só sobre os matadores agora que não pode correr Passa Coroa matador Passa coroa e ninguém se machuca Destrução espera Estou surpreso que a Phoenix não tomou um tapa desses matadores A gente esqueceu de perguntar a combinação do cofre antes de matar todo mundo né Acho que agora é meio tarde para falar isso Beleza Acho que o que faz sentido aqui é pilhar né? Para a gente pegar a coroa Então eu vou pilhar Vamos imaginar que a gente está pilhando em busca da coroa Vai ser isso que eu vou fazer A gente pega todas as riquezas desse povoado dos anões E chegamos ao fim da campanha do Belenar Que o objetivo era pegar a coroa do rei fênix Que estava presa aqui em Carasacarac Depois da Guerra das Barbas Como eu falei Eu ia pegar a colônia elfica que eles tinham durante a Guerra das Barbas Mas aí ia demorar muito tempo de campanha E não fica divertido quando demora muito tempo E sozinho Sem aliados ia ser difícil Já que meus aliados estavam em guerra Só que uma facção das 10 que eu estava em guerra Mas... Então muito obrigado a todos pela presença Pela preferência Lembrando que as votações de novas campanhas acontecem no Discord Então até a próxima Abraço Falou